Olá, boa quinta-feira a todos. O dia amanhece com gasolina mais cara nas refinarias e o aumento deve chegar às bombas. O motivo? A disparada do preço do barril do petróleo no mercado internacional depois do bombardeio a refinarias na Arábia Saudita. Do Congresso Nacional a gente vai trazer para você a aprovação na Câmara do projeto que alterou as regras do fundo eleitoral e no Senado o fim das discussões em plenário da reforma da Previdência. As emendas da chamada PEC paralela vão agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Hoje a gente acompanha também a divulgação do Censo da Educação Superior 2018 e um balanço dos acidentes nas estradas federais. Os números impressionam, viu? Para se ter uma ideia, no ano passado mais de 5.200 pessoas morreram nas nossas estradas. Dá uma média de 14 mortes por dia. Essas e outras informações ao longo da nossa programação na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e aqui na ABC na Rede. Um bom dia a todos.